Organizar uma biblioteca de ROMs não é nada fácil, ainda mais se tratando de jogos baseados em CDs. Quem nunca fez o dump de um jogo de Playstation e viu essa quantidade absurda de arquivos para apenas um jogo? Aí começa a dúvida, qual é o jogo de fato? Por que meu jogo não tem áudio? E por que essa m**** não abre? Sejam bem-vindos Arcade Fan, Michael aqui. A ideia desse vídeo é descomplicar, mostrar como consolidar esses arquivos e por que não otimizar o tamanho desses jogos? Os primeiros retro games eram armazenados em cartuchos, mais especificamente dentro de um dos chips físicos contidos nele, chamado ROM. Por isso hoje chamamos arquivos de jogos que usamos nos emuladores desse jeito. Jogos de Super Nintendo, Atari, Game Boy, todos eles e de muitas outras plataformas tem um chip ROM. Quando feito o dump ou a extração desses chips, geram um arquivo, que podemos utilizar nos emuladores. Hoje vamos falar dos diferentes formatos de ROMs que encontramos por aí, especialmente aqueles que vêm de jogos baseados em CDs. Como Playstation 1, Sega CD, Dreamcast, todos os emuladores dessas plataformas tem mídias de disco como base. Dependendo do método de extração, podia gerar um único arquivo com extensão ISO, só que dependendo do jogo e da plataforma, os arquivos gerados em ISO não eram compreendidos pelos emuladores, porque não tinham a referência do que ler primeiro. Para resolver isso, provavelmente você já se deparou com múltiplos arquivos, como .ql, .bin, .gdi e .bin. Cruamente falando, os arquivos maiores com extensão bin são o jogo de fato, e os arquivos menores, ql ou gdi, são esses arquivos que devem ser executados nos emuladores. Eles contêm a referência de onde acessar os dados no arquivo bin. Sem esquecer que todos esses devem estar na mesma pasta para o jogo funcionar. Nenhum deles é inútil. Às vezes, por ignorância, muita gente acaba apagando algum arquivo. Daí os jogos funcionam sem áudio, às vezes durante o progresso do jogo, simplesmente travam ou só não abrem. Antes de começar, se chegou agora por aqui e não conhece os portátiles que eu estou mostrando nesse vídeo, dá uma conferida na descrição e comentário fixado. Deixei links para você adquirir eles no AliExpress. Vou deixar um link para uma seleção de itens com até 80% de desconto. Milhares desses itens você tem frete grátis. Confira que sempre tem cupom de desconto disponível. Aí você paga ainda menos nesses produtos. Vamos lá. Afinal, por que você deveria converter seus jogos para o formato CHD? Primeiro, organização. Em vez de ter vários arquivos para cada jogo, você vai ter apenas um. Isso facilita muito na organização e visualização limpa da sua biblioteca de jogos, no seu emulador ou no front-end do seu portátil. O segundo motivo para você usar CHD é que a compressão é absurda, sem perdas. Ou seja, você pode voltar os arquivos para o formato original se quiser, mas eu não vou abordar esse processo reverso no vídeo. Mas só para você ter uma ideia da economia de espaço, tem jogos que ocupam até 90% menos espaço no formato CHD. E um terceiro motivo é a compatibilidade. Esse formato tem suporte implementado de forma ampla, em diversos emuladores modernos de diversas plataformas, justamente por conta desses dois primeiros motivos, organização e compressão. Dá uma conferida nessa lista. Todos esses emuladores têm suporte a CHD como formato de jogos. Todos os programas que eu vou utilizar nesse vídeo, você pode conferir os links na descrição. Basta baixar os arquivos e descompactar em uma pasta de sua preferência. A primeira ferramenta que vamos usar é um script BAT junto com um CHD MAN. É super simples de usar, basta arrastar o arquivo do jogo com uma dessas extensões para cima do arquivo BAT. Abrirá a janela do desespero, com o prompt de comando. Mas sem alarde, é exatamente isso que deve acontecer. Na janela você tem informações sobre o progresso da conversão, e é só aguardar o término. Quando a janela ficar verde, daí é só apertar qualquer tecla do teclado que a janela é fechada. E o arquivo CHD é criado dentro da pasta dos arquivos originais. Simples, né? Você pode fazer simultaneamente várias conversões. É só ir arrastando os arquivos para cima do mesmo arquivo BAT. Mas tenha em mente que o seu processador ficará bem ocupado com múltiplas conversões. Dividirá o processamento entre as conversões. Não é muito prático fazer os arquivos em lotes com esse método. Para isso, temos a segunda ferramenta. O NUM-DHC, que é o nome invertido. É um front-end para o CHD-MAN. Para alguns facilita por conta da interface. Para outros é só mais uma barreira. Que apesar de ser simples, ainda é preciso manipular algumas coisas aqui. Ele tem uma interface intuitiva, onde você também pode converter seus arquivos sem complicação. Com o PROD que é mais conveniente para conversões em lotes. Tem uma dica que pode te ajudar nas conversões em lote. O programa vem por padrão configurado com três conversões em paralelo. E você pode aumentar ou diminuir, caso ache necessário. Só que é diretamente proporcional à relação. O tempo de conversão e quantidade de conversões paralelas. Conversões ao mesmo tempo serão mais demoradas do que um arquivo por vez. Três fatores afetam isso. Seu processador, a velocidade do armazenamento que contém os arquivos. E a velocidade e quantidade de memória RAM do seu PC. Se o seu computador é moderno, com oito cores ou threads e armazenamento NVMe, Deixe entre 5 e 10. Se tiver um PC quad-core e HD como armazenamento, pode deixar entre 3 e 5 que vai bem. Falei o bagarai, né? Bora converter. Em Job Title, verifique se está dessa forma. Media Type, SD e Made. Você pode acrescentar os arquivos individuais Ou pastas inteiras. Nessa parte, você seleciona o destino dos arquivos convertidos. Adicionalmente, mais abaixo, você pode habilitar opções úteis. Que eu não vou abordar nesse vídeo. Mas vá com cautela, lê aqui direitinho que você vai entender o que cada uma faz. Agora é só clicar em Create CHD e o progresso começa aqui na parte de baixo. Particularmente, quase sempre eu uso o ScriptBat. Porque converto pontualmente arquivos para alimentar uma biblioteca pessoal já estabelecida com novos jogos. Só uso o NANDHC quando preciso converter arquivos que falham a conversão via script Ou quando preciso converter diversos arquivos. Beleza, a primeira parte está pronta. É só abrir o emulador no seu PC ou transferir para o cartão de memória do seu portátil e curtir a jogatina. Vamos para outro cenário que muitos têm dificuldades para entender. Os jogos em múltiplos discos. Temos duas situações um pouco desagradáveis. Primeiro na organização. Aparece um arquivo para cada disco na biblioteca. O outro problema é a própria troca de disco durante o gameplay. Para resolver isso em jogos de Playstation 1 especificamente, temos o PSX to PSP. Com esse software você pode consolidar todos os discos em um único arquivo com extensão PBP e vice-versa. Quem viveu na época do PSP deve ter familiaridade com esse app. Era com ele que convertíamos os jogos de Playstation 1 para o PSP. É bem conveniente e simples de converter aqui. No Dropbox você seleciona File 1. Clica nos três pontinhos. Selecione o primeiro disco. Agora troca para File 2. Três pontinhos. Seleciona o segundo. File 3. Três pontinhos. Agora o terceiro e por aí vai. Até cinco arquivos de disco podem ser selecionados. Agora selecione onde o jogo será salvo. Depois é só clicar em convert. Aguardar a conversão. E quando terminar, o arquivo será gerado dentro de uma pasta com um arquivo do nome eboot.pbp. Que você pode renomear para efeito de organização. Depois é só copiar para sua biblioteca ou console portátil para curtir seu jogo. Temos algumas barreiras aqui. Para converter para pbp, você só pode usar arquivos nos formatos ISO, PIN e MG. Não dá para usar arquivos chd aqui. Você vai precisar converter para o formato original. Mas não faça isso. Tem uma solução que eu vou falar já já. Outra questão com os arquivos pbp é que não são compatíveis com retroarchivements. Se você quer manter a compatibilidade com retroarchivements e usar o formato chd ou nem se importar em converter os arquivos para chd, Temos a opção de listas m3u, que é mais abrangente. Esse método também funciona para jogos de discos múltiplos de Dreamcast e Saturno. Para criar um arquivo m3u, é só abrir o bloco de notas e colocar o nome exato dos nomes de arquivos chd, q ou gdi, um por linha. Antes de cada nome de imagem de disco, recomendo que adicione barra hidden barra multidisc. Salve o arquivo dentro da pasta destino. Nesse caso, estou usando jogos de Playstation como exemplo. O arquivo tem que ter o nome do jogo e a extensão m3u. Para isso funcionar, você deve selecionar no Dropbox todos os arquivos, antes de clicar em salvar. Se esquecer de marcar todos os arquivos, no Windows, dentro de qualquer janela do Explorer, é só ir na guia, exibir e marcar a caixa extensões de nomes de arquivo. Agora renomeie o arquivo, apague o final txt e escreva m3u. Eu recomendo para você que adicionou dentro do arquivo m3u, hidden barra multidisc, antes do nome do arquivo chd ou q, a criação de duas subpastas dentro da pasta onde estão os seus jogos, uma chamada hidden e dentro dela a outra chamada multidisc. Seguindo essa lógica, você pode repetir para os jogos multidiscos de Saturno e Dreamcast. Mova todos os arquivos correspondentes ao jogo para dentro dessa pasta, e o arquivo m3u deve ficar com os demais jogos de disco único. Quando navegamos na pasta pelo Retroart ou pelo front-end do portátil, você nota que tudo fica mais limpo e organizado. Para jogar, basta selecionar o arquivo m3u. Nos seguintes cores do Retroart, você tem a opção para alternar o disco durante a emulação. Para você fazer isso, basta acessar o menu Retroart. No menu rápido, selecionar Disk Control e então Eject Disk. Agora em Disk Control, mude o index para 2 ou 3, conforme o jogo pede. Para jogos de GameCube e Nintendo Wii, você pode usar a compressão de ISOs, diretamente no emulador Dolphin, nas versões mais atuais. Tanto para Windows quanto para Android. No Linux e no Mac, provavelmente funciona também. O formato é o RVZ. Esse processo de compressão ajuda, é claro, a economizar o espaço, mas sem perder a qualidade. Por padrão, cada jogo de GameCube tem 1,36GB e de Wii 4,37GB. Eu tenho dois jogos aqui para mostrar para vocês. O Luigi's Mansion de GameCube e o New Super Mario Bros. de Wii. Dentro do emulador Dolphin, já fiz a referência da pasta para a lista de jogos. Agora clicando com o botão direito em cima do jogo. Depois clicando em Converter arquivo, selecione o formato RVZ. Confira se as demais opções estão por aí assim. Bloco 128, compressão Z Standard, o nível de compressão, você pode mudar até o 19. Não altere mais nada. Agora é só clicar em Converter. A janela pedindo o destino do jogo abre. É só salvar na pasta de sua preferência. Recomendo que coloque na mesma pasta do jogo ISO. Teste o jogo em RVZ. E depois apague o arquivo ISO. Para a emulação de PSP, temos dois formatos de arquivos suportados, além do ISO que já funcionava. O CHD também é suportado aqui, a partir da versão 1.17. Se você estiver usando uma versão mais antiga do PPSSPP, pode alternativamente usar o formato CSO. Você pode converter usando a ferramenta CISO, em conjunto com o arquivo BAT, que é só arrastar o jogo para cima desse arquivo. A janela mostrando o progresso de conversão vai aparecer, semelhante ao que fizemos no processo de conversão em CHD. Essa é a diferença de tamanhos de arquivos ISO, CHD e CSO do mesmo jogo para PSP. Para imagens de jogos de PS2, temos compatibilidades nos emuladores PCS-X2 e AdWords X2, com ISO, CSO e CHD. O processo de conversão é exatamente como mostramos antes. Tudo que mostramos durante o vídeo foi feito em sistemas Windows, mas se você usa Mac OS ou Linux, não se preocupe. Eu vou deixar um link na descrição para um guia super completo do Rust Retro Game Corps, que além de servir como base para a parte desse vídeo, você encontra todas as informações para usar também com sistemas Mac e Linux. Durante o tempo, diversas formas de extração de jogos foram criadas. Com isso, diversos formatos e extensões de arquivos foram utilizadas. A quantidade e variedade, com o tempo, foram aumentando. Mas com a chegada do formato CHD, parece que agora o movimento é o contrário, para melhor organização e otimização do espaço. E esse formato veio para ficar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se ele foi útil para você, deixe seu like e o hype. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações sempre que sair vídeo novo por aqui. Sobrando aquele cascalho por aí, por menos de 3 reais você se torna um membro e tem acesso antecipado aos vídeos. Na tela eu deixei a playlist de um portátil igual ao que você viu aqui no vídeo. Deixei também um vídeo especial. Eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.